Olá amigos do canal muito bem-vindos meu nome é Luiz hoje caixas da Akai esse modelo aqui era muito comum aí no passado mas hoje em dia já fica complicado de encontrar esse modelinho aqui viu tá aqui ó SW A3 tem aqui os bornes e a parte de baixo das caixas né a gente vê teve algum retoque sim né mas nós vamos observar que as estruturas né das duas aí estão muito boas a gente está apresentando a tela aqui parte traseira caixa Akai SW A3 vamos mostrar outro aqui a caixa tem um tamanho bacana né ela tem uma presença ela é muito bonita vocês vão ver ó que tira a tela e tal bem legal aí ó essa daqui ela foi raspada né aí uma pena mas tá com a estrutura legal eu vou fazer as conexões vou virar a gente já volta para testar essas caixas de som aqui SW A3 da Akai tá aí gente virei as caixas na Akai é tudo de bom no mundo do áudio aí né não tem jeito eles são caprichosos eles são caprichosos ele traz aí caixas bem dimensionadas né todas com acabamento né muito legal acabamento esses aros aí dá um show de acabamento a gente tá vendo aí falante original de época tem duto de ar e vem ainda com uma plaquetinha charmosa aqui ó né três vias tá vendo aí speaker system SW A3 é modelo e aí vem informações sobre a caixa né tamanho potência impedância né fica aí registrado para vocês que gostam né e com muito é acerto né gostam de todos esses detalhes aí então vamos só dar uma verificada aqui no falante principal é de 12 né a gente podia falar até de olho assim né mas a gente medindo não fica pessoal às vezes fica com dúvida aí né então a gente vai apresentando aí em detalhes para vocês tudo mais uma olhadinho aí tem um pouco muito bom então umas a todas são essas 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 são são as de uma coisa que eu vou achar melhor para vocês né e vocês vão lá por aí eu deixei um bom dia mas tem uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês então então eu não sei só só não sei se eu vou né tá porque aqui ó eu tô meio a cardíaca e eu tenho que tá dualidade aqui ó a gente aqui ó é uma coisa que tá prateado, tem a versão preta também, né, ele é bem eficiente, muito bonito, né, traz aí um painel, vocês estão vendo, ó, bem legalzinho mesmo, tomando pontilhadinho, eu gosto bastante, tem um similar em casa, em um dos sets, a gente tem aqui, ó, Pioneer A3R Showsasun, isso aqui é top demais, né, e aí a gente vai então colocar uma música aí pra vocês, enquanto a gente dá alguns flashes aí da caixa, então vamos lá, colocar a primeira aqui, vamos voltar aqui, zeradinho no zero da primeira. E aí E aí E aí E aí E aí Vou baixar aqui, as caixas são muito lindas, elas trazem ainda as telas originais e muito inteiras, essa tem uma marquinha aqui de tinta, parece branca, não tentei tirar, tá aqui ó, modelo Akai, com as presilhas todas aqui, eu particularmente gosto sem tela, eu acho que a caixa dá um tchan, muito legal sem tela, mas para quem às vezes precisa de uma proteção, né, criança, animal, esse tipo de coisa aí que pode afetar os falantes, então, essa aqui tem proteção também, com plaquetinha da Akai, esse lado também, né, aqui teve uma colagem, ó, né, às vezes fica frouxo, o pessoal dá uma reforçada, mas nada assim grave não, toda a estrutura bem legal, né, travessinha do meio, tecido original, então tá muito bacaninha mesmo, é claro, né, caixas de 40 anos, tem detalhes? Claro, a gente procurar aí, vamos procurar alguma coisa aí, ó, tem um enfoladinho aqui, ó, tá, isso aqui é um revestimento, tem um enfoladinho aqui, né, vamos procurar mais coisa aí, vocês que procuram uns defeitos que eu nem vejo, né, vocês acham aí, ó, a gente vê aqui atrás, mais, ó, né, teve um empenadinho da folha? Teve, vai aí, né, eu pergunto, isso me desencanta das caixas? De forma alguma, né, eu quero até que vocês comentem sobre isso, às vezes um detalhe desse tipo, eu acho que não sendo um detalhe muito ofensivo à vista, né, às vezes um falante rasgado, algo quebrado mesmo, né, acho que detalhes assim só são as cicatrizes dos guerreiros do áudio aí, não sei se vocês concordam comigo, vocês vão falando aí, pode comentar, então é isso, deixa eu passar mais música aqui pra vocês... E aí 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 Tive outras aí, vocês podem procurar no canal que tem outras registradas aí. Gosto demais do modelo, acho que essa é uma caixa de um tamanho bom, bem dimensionada, com uma oferta aí bem justa mesmo, né? Tá bom? Bem legal. Um grande abraço a todos. Você que gostou aí, você dá o joinha, você se inscreve, compartilha. E a gente se encontra aí muito em breve em novos vídeos do gênero, né? Um grande abraço. Até lá.